Olha, nós estamos muito felizes de ver o resultado desse trabalho, a recuperação do imóvel que foi feita pelo IFAM, pelo Ministério da Cultura e todo o projeto desenvolvido pela Prefeitura em poucos meses para fazer talvez a mais importante e completa Casa do Carnaval, o Museu do Carnaval, como queiram chamar, talvez do mundo. Nós temos aqui um pouco da nossa história, das nossas raízes, muito da nossa cultura, do jeito de ser do nosso povo, a contribuição decisiva dos artistas, a contribuição dos cantores e cantoras, enfim. Tudo isso faz desse lugar um lugar muito especial, que eu tenho certeza vai ser visitado o ano inteiro por brasileiros e turistas de outros países, que mesmo não podendo curtir os sete dias ou dez de Carnaval, vão poder, nos outros dias do ano, passar por aqui para sentir um pouquinho o que é a nossa festa. Claro também, por outro lado, olhar para o futuro, trazer uma mensagem para as novas gerações, mostrando que Carnaval, que já tem toda uma história, ele é perene, para Salvador ele é importantíssimo pela sua movimentação econômica, pelo que ele gera de empregos diretos e indiretos, não apenas nos dias das festas, mas o ano inteiro. Eu acho que essa casa vem celebrar e consagrar tudo isso e não havia melhor lugar do que aqui no centro histórico e no imóvel tão bonito como esse.